Fala pessoal, beleza? Aqui é o Tunes Demóstenes Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar aqui um treino Um sparring, na verdade, do mestre Hickson Gracie Contra vários outros gostadores Tipo judô, kickbox, muay thai Certo? Na sequência eu vou mostrar pra vocês Eu vou narrar esse treino junto com vocês Beleza? Lembrando, esse treino aconteceu Em 1994, eu não sei se era Anza ou depois de um seminário, porque naquele tempo Tinha muito isso, tipo, de um arte marcial Que ele ia testar outra, aí no caso é o jiu-jitsu Do mestre Hickson Gracie Contra várias outras modalidades Tipo, ele foi fazendo a filinha que a gente ama, né? Ele foi entrando um e quem fosse finalizando E saindo, e o mestre Hickson Gracie Fez a festa Fez a escadinha, foi pegando um Depois o outro, depois o outro, no vídeo eu vou mostrar pra vocês Certo? Então, bora lá pro vídeo Vamos lá pessoal, eu já tô aqui com essa luta Esse treino do Hickson, ó, vou dar play Fica aí, ele já tá, ó, vamos começar de joelho Certo? Esse cara acho que é do wrestling, ó Tá de sapato Beleza? Vou dar play aqui e vamos começar A assistir Já pegou no braço, ó Chamou de guarda, pegou no braço, vê se vai dar certo O cara emborpou, Hickson É, Hickson deu uma, já botou um triângulo, ó Esse Hickson vai finalizar Encaixado no triângulo, ó É, bateu Aí, o Hickson vai sair da esquerda, já sai no braço Aí, voltou pra guarda Conseguiu raspar, ó Vai sair pro armelão de novo Aí, vamos começar de joelho Acho que esse cara desse é o quê? Do Taekwondo Baixa preta, né? Hickson vai sair da esquerda, ó O cara tenta ir pras costas dele agora, ó Mas se não botar gancho Não adianta de nada Vamos de joelho tentando trocar a pegada, ó Isso é bem calmo, né? Só Dosando a força A chama de guarda, ó O cara aí quase deu as costas já pro Hickson Vai fazer a casa tentando passar, ó Vai ver que esse canche ali em cima do Hickson Não deixa o cara passar, ó Tá marcando o quadrilho dele, né? Também a perna de baixo Aí, você botou na guarda fechada Depois a guarda, né? Melhor dizendo Pra guarda fechada Olha o que ele vai fazer aí agora Isso é um garante que estuda bastante, né? Os oponentes Mesmo, às vezes, os caras não tem nenhuma boa noção de chão, né? Mas O cara tem que ficar atento Tá marcando a guarda fechada aí, ó Tentando já botar o estrangulamento cruzado Pegou Basicão, ó Estrangulamento cruzado da guarda Esse cara é o quê? Descer do Aikido Alguma coisa assim, Rapikido Tá sem kimono, né? Olha o tamo do Wrestling Olha o tamo do Clinch aí Essa mão no pescoço, né? O cara chama do Clinch O cara chama o Rex de guarda O Rex vai entrar na guarda do cara Olha o que mexe que ele vai fazer aí Posturou, ó Quando o próximo vai levantar, ó O cara Pera aí, cara Vai do meio O Rex já passou a guarda, ó Vai tirar aquele braço ali de dentro Agora sim passou Esse cara até tem uma boa noção Tá saindo um quadril, ó Marcando Marcando o quadril do Magic Hickson ali com a mão, ó Mas ele tem muita eficácia Porque ele tá marcando e empurrando Tem que marcar com até braço Isso aí tá só administrando, ó É montor Daí é um abraço O cara tá tentando sair, ó Levou as costas Vai sair pro braço Vamos ver se o Magic Hickson vai pegar Tá com o bloco encaixado Só estourar aquela pegada ali Vamos ver Pegou Depois que a gente tem que cair É muito difícil não pegar Ali, ó Mesmo cara De novo Isso já começou Na 100kg dele, né Montou Deixa eu ver se montou Montou Ela tá tentando ir pra um Ezequiel, né Ezequielzinho Cara A montada do Rex é muito foda, velho Porque o cara não consegue sair, ó Vê que ele tá tentando Tá tentando supinar, ó Fazer a ponte, né Com o quadril, mas Vamos distribuir do peso, ó Puxar pras costas Vamos ver Se não vai estrangular Aí, ó Hickson Grace agora tirou com um ano Só com a parte de cima, ó Blusa de manga azul, né Blusa longa Velocidade de manga azul Essa blusa azul Hickson tá de blusa azul O cara tá Tá de blusa branca Hickson já tá na meia guarda do cara aí, ó O cara tá na meia guarda aberta, né Praticamente Esse cara desse aí, o que é do wrestling Então numa luta aí de Aikido Aikido é uma coisa assim O Hickson já vai passar Passou Já passou a guarda do Hickson Vamos ver ali Vou marcar o quadril O cara até que tá fazendo Meio certo aí, né Vocês tem uma noção Já de look do chão Ele tá tentando repor Jogando as pernas pra dentro, né Pra voltar a guarda Mas já que o Hickson já tá nesse norte sul aí, ó Tá usando o mesmo peso Jogando o quadril bem pra trás Pesado, ó Vocês podem ver Esse quadril do Hickson, ó Pesado Aqui, ó Ele tá marcando com essa mão Que eu tô com a baceta aqui, ó O quadril Tá vendo, ó O cara não consegue Ele consegue levantar a perna Mas não consegue repor Porque o quadril não deixa A mão não deixa O cara mexe aqui Tem que sair agora Só administrando Ó essa mão direita dele Tá capaz de sair Pó um lock aí, viu Porque Já tá deslimado Se ele subir Vou sugerir ele na barriga Desse enorme lock Vamos ver Vai fazer isso, ó Boa Um lockzinho Preciso Esse cara é de eu sei o que Karatê Taekwondo Baixa preta, né Aqui, ó Já tá trocando pegada aí O mestre Hickson Tenta derrubar ele Mas acaba Chamando de guarda Lembrando Não tem queda, né Porque o cara tá no joelho já Mas o mestre Você consegue raspar, ó Com ganchinho Já cai montada E a montada Vocês sabem, né Montada do cara aí É bastante ruim Isso aí, ó O cara que não sabe Sair de montada Ou ele dá as costas Ou dá o pescoço Dá o braço Tá vendo, ó O cara já tá tentando sair aí É capaz dele pegar no armlock aí Já tá com os braços tão esticados, ó Aí, boa Igual disso Pegou no armlock Se você não continuar na montada A ponta que ele sai assim É fechadinho aqui, ó Esse cara o que? Descer do wrestling também É, descer do wrestling, ó Lembra do mestre Hickson De calça branca aí O outro cara de calça Calça preta Vamos trocando na esgrima aí, ó Clinch, né Que as caras chamam O Maitai é clinch Mas aí é esgrima, né Também aqui no jiu-jitsu Ó É que o mestre Hickson Interrubou Já caiu passado Vai montar Já saiu pro braço Mas aí variou, né Acho que soltou, né Deixou Conseguiu raspar, ó Ficou por cima do novo Já caiu no Sem que ele já fez a transição Pra montada e pegou o braço Boa Dá nas moca aí depressa, né Tu mestre, viu Esse cara aí já Desceu aquele karate também Karate e Taekwondo, né Vê que ele já começou Nos quatro apoio O mestre Hickson Muitas pessoas pensam Até que o mestre Hickson Tá no desconforto aí Mas não Aí ele tá fechadinho Atento Se o cara tentar pegar o pescoço Mas aí o cara Tinha que esgrimar o quadril Esgrimar o quadril do mestre Hickson E Joga o peso pra trás E tentar pegar as costas Botar uns ganchos Vê que aí o mestre Tá quase saindo o braço Fez certinho a saída Ó Já conseguiu Botar o cara de coxa no chão Agora aí Vai sair no armlock Capaz de sair no armlock Ó Se o armlock pega Se você tá abraçado aqui O cara pega aqui por dentro Ó E dá o tranco O cara pega aqui por dentro E dá o tranco Vai pegar Pegou Armlock assim Muitas pessoas nem acham que pega Mas se você Passar o cotovelo Ele pega Esse cara é a faixa preta, né Parece o que? Karate, taekwondo Judô Ó Que aí Tão trocando pegada Lembrando Mexe Hickson aí de azul, né Uma picada de kimono branco Tão trocando pegada Olha o que ela vai fazer Só se estudando aí Por enquanto, né Imagina, já chamando guarda Chamando a guarda fechada já Sai no quadril Vou tentar ir pras costas Raspar Vamos ver o que ela vai fazer aí Aí pode raspar Raspar Pra as costas Com essa mão Que ele tá lá em cima Então até sair com o braço Tem muitas variantes aí Pessoal, então esse foi o vídeo de hoje Trouxe aí esse trem No Mestre Hickson Grace Espero que tenham gostado Pessoal Me ajuda aqui no canal Fortalece Tipo, assiste o vídeo até aqui Se você gostou Do realmente do vídeo Que querendo ou não Dá pra até estudar Um vídeo desse, né Tipo, a movimentação do mestre Enfim É muito bom Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo também Pra toda vez que eu postar um vídeo novo Você receber uma notificação Então é muito importante Você se inscrever no canal E ativar o sininho E também deixar o like Que aí o YouTube entende Que você tá gostando dos meus vídeos E toda vez que eu postar um vídeo novo Ele vai mandar pra você Então é isso aí Também todas as minhas redes sociais E patrocinadores do canal Tá aqui na descrição Beleza? Até a próxima Próximo Próximo Próximo